O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos e eu venho falar do papel do profissional de educação na proteção integral da criança e do adolescente. É responsabilidade de todos garantir os direitos e a dignidade dos cidadãos até 18 anos. Se você souber ou suspeitar que uma criança ou adolescente está sofrendo algum tipo de violência, negligência ou bullying, se está faltando as aulas com frequência, sem justificativa, o conselho tutelar tem que ser acionado. A criança e ao adolescente devem ser assegurados direitos fundamentais e atendimento especializado aos portadores de necessidades especiais. Compromisso é de cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto